Patrocínio Fernandes dos Reis, a tua declaração ne relacionou a declaração Partido Cunto e a plenária terça-semana ne. Neberateten, Padre Cira Saibatina, Maghalo Política. Deputado Neberateten, bancada CNRT, lá que emete a tua declaração bancada Partido Cunto ne, mas betuele CNRT, igreja e a responsabilidade é a tua qualia, banheira e o movimento balum, foi ameaça para a vida ser a ninhan. A situação é preciso que a gente se defende a CNRT, a gente se defende a CNRT, a gente se defende a CNRT. O objetivo é que a gente se defende a CNRT, a gente se defende a CNRT, que a gente se defende a CNRT. Mas quando a gente se defende a CNRT, o movimento CNRT começa a ameaça para a vida ser a ninhan, igreja e a obrigação a te colher. A gente se defende a CNRT, mas igreja é a responsabilidade, mas não é. A gente se defende a CNRT, o movimento rúmulo, a ameaça para a vida católica, a vida ser a ninhan, e não é igreja para a te colher. Vice-sefe bancada PLP, Francisco de Vaz, Conselho Satete, declaração política, que o segundo, quando o padre Ciraçaibatina, a calo política, nao Xfoyn Macmoso, vai ver o lucro. A Bíblia diz que não é Jesus, não é Jesus, não é Jesus, não é César, não é César. O significado é que a gente se defende a CNRT, mas não é. Mas a gente vê que a declaração continua. A gente vê que o público é ligado para o juramento, ligado para o juramento, a atividade de cirurgia, porque a igreja considera que não é contradição com a doutrina da igreja, mas a igreja não é, não é. Mas se a bancada PLP acompanha o meio, o conselheiro mora, e não tem uma clarificação, não tem declaração pública, porque é contra a igreja, mas a gente tem um dever no partido político. Mas o que acontece? Declaração russa, deputado bancada com o Toné, apresenta-lhe russa intervenção plenária e a terça-feira, vai encher a república São Vídeo, com a baumilha padre balonien e a média social de becrítica, juramento do partido com o Toné. Felicitas, Bordes, Elugayo, Dímen.